Fala pescadores, tudo bom? Fernando da Rob Pesca. Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje vamos fazer um vídeo falando sobre as varas para os pescadores de lambari. Então assim, nós temos um público muito grande que pesca lambari na região de Curitiba. Então hoje o vídeo é falando sobre essas varas. Hoje vamos falar sobre as varas SS Light. Tá bom pessoal? É considerada por muitos uma das melhores varas para pesca de lambari do mercado, certo? Então uma vara muito boa, uma vara extremamente leve e simplesmente uma das melhores do mercado. Tá bom pessoal? Então hoje o vídeo é falando dela, vara SS Light Maruri. Então aqui pessoal, eu estou com uma vara aqui, vou apresentar três opções para vocês que nós temos. Os três modelos que nós mais vendemos na loja, tá bom? A primeira vara que nós estamos aqui na mão é uma 6 metros SS Light, que é essa varinha aqui. Olha só o acabamento dessa vara aqui, é muito legal. Essa é uma vara 6 metros de comprimento e ela pesa somente 100 gramas. Então é uma varinha que pesa 100 gramas, uma vara leve. O pessoal que pesca lambari conhece e sabe o quanto essa vara é famosa, tá bom? Então a apresentação foi falando um pouco da vara Maruri SS Light, tá bom? Vamos falar agora um pouco e vamos mostrar também da 5 e 40. Vamos lá. Olha só. Pessoal, pessoal, estamos aqui com a varinha, essa é a Maruri também. Todas as varas são todas iguais, a única diferença de uma vara para outra é o tamanho. Essa daqui é uma 5 e 40 e o peso dela é 83 gramas. Uma vara que mede 5 metros e 40, para o pessoal que pesca lambari, pesa 83 gramas. Então você imagina que você fica com a tua varinha na mão, né? Pô, 83 gramas você pesca o dia inteiro e você não tem problema de dor no braço e cansaço e etc. Vara Maruri SS Light, 5 metros e 40, pesa somente 83 gramas, tá bom, pessoal? Olha só, o acabamento dessa vara é fantástico, um acabamento muito bom. Não sei se dá para vocês verem aqui o tamanho e o modelo da vara, tá bom? Olha só. Agora vamos falar para vocês da 4 metros e meio, que é a que nós temos também. Olha só, pessoal. Como falei, o acabamento de todas elas são todas iguais. Essa daqui é uma que pesa, é uma 4 metros e meio de comprimento. Então uma vara longa, uma vara boa também na pesca de lambari. E essa vara pesa somente 57 gramas. Olha só. Olha só. Aqui ó, 57 gramas. Então para o pessoal que pesca lambari, o pessoal já conhece, é considerado uma das melhores varas de pesca de lambari do mercado. Então pessoal, esse vídeo hoje eu fui falando delas, varas SS Light Maruri. Para mais informações, pessoal, nós vamos deixar aqui embaixo o nosso site e também o nosso WhatsApp. E peço que o pessoal aí, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e dê o seu like aí, que para nós é muito gratificante, tá bom? O vídeo hoje foi falando delas, varas SS Light Maruri. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Obrigado.